o quanto que custa para você manter uma calopsita como um animal de estimação se é barato, se é caro no final do vídeo eu vou falar uma coisa que é importante que se você não tomar cuidado você vai ter muito gasto com a sua calopsita ou suas calopsitas o primeiro gasto que você vai ter no caso vai ser o próprio valor da calopsita do animal que varia de torno de 100 reais, 200 reais, 300 reais vai depender de cada região aqui por exemplo é 100, 200 reais mas vai depender da mutação, se a calopsita é mansa, se não o que eu vejo é que tem muita gente que quer comprar uma ave barata a preço de banana e acaba comprando em feiras clandestinas, em feira livre que lá são animais bem tumultuados, com péssimas condições de moradia para a calopsita então você compra um animal desse mais barato porém você compra uma calopsita estressada, uma calopsita já um pouco debilitada com alguma doença possivelmente então acaba não compensando, porque caso essa calopsita venha a morrer você vai perder o seu dinheiro que você gastou com a calopsita então por isso que é importante primeiro comprar a calopsita de um criador profissional que tem a calopsita ali bem tratada, bem alimentada e saudável igual pelicano aqui, exalando energia e vitalidade depois obviamente você vai ter que manter essa saúde desse animal aí na sua casa com uma boa alimentação, com uma boa condição de moradia para a calopsita sem estresse, então tudo isso vai determinar a saúde da sua ave a longo prazo outro gasto que você vai ter, que vale a pena até você gastar um pouco mais de dinheiro que é o que vai durar a vida toda, é a moradia da calopsita, a gaiola da calopsita ou o viveiro da calopsita um viveiro ou uma gaiola ideal é aquele em que a calopsita possa bater as asas, sem que as pontas das asas atritem com a parede da gaiola ou do viveiro o tamanho também tem que ser adequado para que quando ela fique no primeiro puleiro naquele primeiro puleirinho ali, o rabo dela não toque no fundo da gaiola então tem que ser uma gaiola ou um viveiro que permita a calopsita bater asas e não tocar essas asas nas laterais da gaiola obviamente que quanto mais calopsita você tiver ali naquela gaiola ou naquele viveiro mais espaço você vai precisar também uma gaiola pequena aí, um viveiro pequeno, que seja muito pequeno para a calopsita vai deixar a calopsita mais estressada, vai deixar a calopsita triste inclusive pode a calopsita até morrer por conta dessa condição ali, nessa gaiola muito pequena uma gaiola aí de 60, 70 reais, geralmente já tem um tamanho bom, um tamanho adequado para a sua calopsita quanto maior for a gaiola ou viveiro, melhor, mas às vezes você não quer, você é mão de vaca brincadeiras à parte, tem muita opção de gaiola ou viveiro que é muito bom tem espaço suficiente e tem um preço bacana, então você procura e você encontra algo interessante para você tem também o gasto com alimentação, essa calopsita que come muito, come de manhã, come à tarde, come à noite, come à madrugada então você vai ter o gasto com alimentação uma boa alimentação aí obviamente é indispensável para a calopsita então você precisa ter na sua casa um pacote ali de mix de sementes você tem que ter um pacote de ração estrusada e algumas verduras aí, folhas para você oferecer para a sua calopsita diariamente ou a cada dois dias porque também é muito importante essa questão da verdura e das folhas, das frutas um pacote de ração estrusada, por exemplo, custa em média 20 a 30 reais e dura aí a depender de como você vai utilizar essa ração se você não desperdiçar, pode durar aí um mês, dois meses, três meses se você tiver uma ou duas calopsitas ou seja, um valor bem ínfimo aí que você vai gastar o pacote de mix de semente também que não chega a 10 reais em alguns locais aí é 10 reais, 7 reais, 8 reais também é muito barato juntamente ali com a cenoura, uma folha qualquer, uma verdura qualquer você vai ter um gasto bem pequeno aí, mensal aí se você tiver uma, duas, três calopsitas é um valor bem baixo mesmo que você vai gastar aí com alimentação lembrando que mix de sementes é diferente de ração estrusada enquanto a ração estrusada ali é uma mistura industrial que é muito importante porque eles já colocam os nutrientes necessários para a calopsita e na proporção correta enquanto que o mix de sementes são as sementes naturais ali misturadas ali, várias variedades de sementes que também é muito importante para a calopsita algumas calopsitas não comem ração estrusada então você tem que complementar aí com bastante verdura, bastante folha, bastante fruta para que supra ali as necessidades nutricionais da calopsita colocando ali diariamente um pouquinho de mix de sementes um pouquinho de ração estrusada, uma verdurinha acaba não tendo gasto nenhum com a calopsita um pacotinho ali de 300 gramas, 500 gramas vai durar aí bastante tempo para você alimentar a sua calopsita então eu gasto bem baixo mesmo com relação à alimentação outra coisa que você tem que ficar atento que foi o que eu mencionei no início do vídeo que é algo que você pode gastar muito dinheiro é com o veterinário se sua calopsita adoecer aí ou quebrar uma asa ou quebrar uma pata seu bolso vai feder a pneu queimado porque você vai gastar muito dinheiro aí com o veterinário com o tratamento dessa calopsita eu já vi pessoas pagando aí 200, 300, 500 reais aí de consulta e tratamento para a calopsita que quebrou o pé, que quebrou a asa então acaba sendo bem dispendioso aí você ter custos com o veterinário então o que você pode fazer é evitar que sua calopsita se machuque ou evitar também que ela fique doente aí né então é importante você manter sempre uma boa alimentação uma boa saúde geral da sua calopsita os gastos aí principais que você vai ter é com a ave, com a gaiola com a moradia dela né e com a alimentação tudo isso aí o que é mais caro aí é a gaiola mas você só vai gastar uma vez e depois vai ter a alimentação ali que é bem barato você manter a alimentação da calopsita não tem segredo, não tem mistério é só variar bastante ali da verdura, da mix, das sementes da ração estrusada o ovo cozido também é muito nutritivo para a calopsita então você dando ali todo dia diariamente uma porçãozinha de cada alimento só que a calopsita vai ficar saudável aí e é só sucesso, tá certo? esse foi o vídeo um abraço e valeu! Tchau! Tchau!